No mês que vem, diversas cidades brasileiras farão uma campanha para combater o câncer de mama. É o chamado Outubro Rosa, que este ano também terá adesão de diversos municípios da nossa região. Um destes municípios é presidente Prudente, por isso nós vamos até lá ao vivo saber com o Rogério Potinatti o que está sendo programado para o Outubro Rosa, hein Rogério? Olha só Flávio, aqui em Prudente as atividades vão desde caminhadas, palestras, a distribuição de panfletos, até audiências públicas que devem envolver autoridades de saúde e também a população. Esta semana houve o lançamento oficial da campanha Outubro Rosa aqui em Prudente e a nossa equipe acompanhou, vamos ver. A maioria das mulheres sabe da importância, mas reconhece que nem sempre faz o autoexame. Não tenho hábito, é raramente. Olha, não. Eu acho que não tem necessidade, eu acho, né, não sei, mas é bom fazer, viu? Não faz, mas deveria. Afinal, o câncer de mama, quando descoberto bem no início, tem 95% de chances de cura. Essa especialista sabe bem do que está falando. Além de trabalhar na área há mais de 20 anos, sentiu na pele como é lutar contra um tumor no seio. Por isso, ela alerta. É preciso também fazer exames clínicos. As mulheres precisam se conscientizar que o câncer de mama, elas precisam procurar para que esse câncer seja detectado o mais inicialmente possível para aumentar as suas chances de cura e o tratamento ser menos mutilante. Dois em cada dez novos casos de câncer registrados em todo o mundo são de mama. E não é para menos que as mulheres precisam ficar atentas ao próprio corpo. E é justamente isso que pretende a campanha Outubro Rosa. A partir do próximo dia primeiro, o presidente Prudente se une por uma só causa. O laço coro de rosa é o símbolo da campanha que é realizada pela quarta vez na cidade. Esse ano, cerca de 5 mil pessoas devem fazer parte da corrente. Aconteceu muito, de uma ação isolada, hoje a gente está no quarto ano, com uma grande parcela da sociedade participando, entre empresas, privadas, entre entidades e órgãos públicos. Prédios públicos e estabelecimentos comerciais ficarão iluminados com a luz da cor rosa, mais uma forma de atrair a atenção para a causa. Quando você tem um diagnóstico precoce, você tem uma sobrevida, você tem uma chance de cura de até 95%. Então as campanhas acho que tem que vir, a mídia tem que dizer a importância de se fazer o exame, da mulher se cuidar. Acho que esse é um momento especial para a gente tratar desse assunto. Diagnóstico precoce, falou tudo, né? É uma questão de saúde pública, então é importante a gente perceber pela reportagem que as mulheres não estão fazendo os exames como deveriam. Então fica o alerta também, que é uma questão de saúde pública.